Música Cerca de 50 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental Música Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais A mais um vídeo no canal Tô brincando, não tô dando dedo pra vocês não Como é que vocês estão, rapaziadinha? Tamo aqui, como eu falei no último vídeo, tamo aqui no sítio do pai da Duda E esse barulheira toda, eu vou ver o que que é Vou botar esse chapéu aqui Ficou melhor assim? Não, eu gostei mais do chapéu Eu gostei mais do outro Eu gostei mais do outro Meu sogro lá, ó Tendo barulho aqui com alguma coisa Furadeira Antes de qualquer coisa, rapaziadinha, já vai deixando o like nesse vídeo E se inscrevendo no canal Estamos rumo a 30 mil inscritos E eu sei que eu posso contar com cada um de vocês que querem me assistindo aí Então, deixa o like e se inscreve no canal Como eu falei no vídeo anterior, ó Tem um pé de caju aqui Olha isso, faz tempo que eu não via caju, velho Ó, pô, lá em Londrina tem e tal Mas aqui é muito mais, né? Aqui o Piauí é conhecido como o estado do caju, né? Pelo menos é o que, ó, até onde eu sei Aqui meu sogro também cria... Como é que chama? É... Porco Ó, eita, 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 eita Olha o tanto, meu irmão O tanto de porco que tem que ir Toma Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oi, porcada Aqui, o que eles estão comendo aí, ó O tanto de coisa Pode comer, meu filho, pode comer Oxi A véia Duda tá chamando Fala comigo Véia Duda Fala com a galera Deixa de ser mais educada, mais educada Fala aí, dá oi, boa tarde, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem? Tudo bem Como é que tá o calor? É o mesmo jeito que eu sei É? Sabe pra que que isso aqui? Pra que que isso aí? Pra que quando o menino é mal criado Botar a mão dentro Teu pai tá fazendo bagunça ali ainda Olha lá, ó Olha a cara doando ali, ó A mãe da Duda esses dias Falou que uma gatinha pariu aqui Olha ela lá, ó Olha ela lá, ó No meio da... Olha Ela tá brigando Olha os gatinhos dela lá, ó Parte de cima aqui da casa Vou mostrar pra vocês Primeiro, olha a vista Nós tá no meio do nada Eu sei, tá? Precisa falar não Eu sei que nós tá no meio do nada Mas tá aí A vista é essa Pronto Aqui tem uma casa de campo Sei lá Como é que posso dizer, né? Uma casa é um sítio Aí tem aqui esses quartos, né? Tem mais um quarto aqui Essas camas aqui é tudo velha, tudo antiga Porque aqui não é onde alguém mora ainda, entendeu? Então tipo assim É uma casa mais pra vir Passar um fim de semana Fazer um churrasco, um negócio Aqui é a varanda Que dá de frente pra essa área aqui Que é onde a gente tava, né? Nessa porta aqui Eles tão construindo um banheiro Isso é importante falar, tá? Essa casa ainda tá em construção, tá? Então por isso que muitas coisas aqui, ó Tá sem acabamento ainda e tal Agora eu entendi! Mas pô, já é uma casa bem legal pra vir Passar um fim de semana com a família e tal Então é bom E é isso Aquele buraco ali, ó Não sei se vocês tão vendo esse buraco aqui, ó Esse buraco aqui era pra ser uma piscina Mas parece que não vai ser mais lá E é isso, gente Hoje a gente veio pra cá Vamos passar Temos Wi-Fi pelo menos, tá? A gente veio passar o dia aqui Daqui a pouco Próximo fim de semana, se eu não me engano É o casamento da mãe da Duda Com o pai dela E aí vai ser aqui nesse lugar Então a gente tá vindo pra cá Pra dar uma organizada Limpar e tal Fazer alguns pequenos ajustes e obras E é isso Aí, ó Vocês acharam que aqui também não tinha gato? Desce aí, desce aí Ah, o sapo ali, né? A mãe da Duda comprou um sapo Pode deixar ali, decoração Olha o sapo dele Olha o sapo Ele tem uma cara de puro A gente pegou Isso aqui que foi a instruz E o bolo É o aniversário da Duda esses dias Esse aqui foi o que sobrou Mostra aí, meu amigo Ah, barulho Aqui embaixo eu não mostrei Mas tem mais um quarto aqui, ó Tem ar-condicionado, toma Aí aqui também é um banheiro Que ainda vai fazer Como eu disse, tem construção a casa, ó E tem mais um quarto ali na frente Olha lá Olha o tetorzinho Oi Diz Como é, Diz? O pai disse que vai botar dentro o que aqui Caralho, só quer subir pelo telhado Mas vai botar o que no telhado? Ele quer botar estante Subir essa estante lá pra cima É, bora Que pra levar por ali eu acho que não dá, né? Pela escada Mas vamos lá É não, é não Dá pra levar, eu acho Vem cá, meu amigo Vem cá, vem cá Então acho que essa vai dar certo Vai dar mesmo A missão é a seguinte Pegar essa... Como é que chama isso aqui? Estante É, ela não é tão pesada não Ela é... Ela é um pouquinho Mas dá pra levantar, olha aí Eu levanto, eu levanto Só com a mão Então a missão é pegar essa estante Botar em cima do carro A de 20 mil lá Aí pegar de cima do carro Botar por cima do telhado E levar lá pra cima E caminhar em cima do telhado E levar o... Lá por cima Você acha que vai dar certo? Vai dar certo Ela faz o... Ela faz assim A menina falou pro pai dela Ela tá dizendo que não é pra eu fazer Porque ela tem medo de eu me machucar Ô meu Deus Mas se bem que eu também tenho medo Né? A ideia é descer aqui Pegar o negócio e trazer Será que vai dar certo isso? Bora ver Bora ver como é que é ficar aqui em cima Rapaz, se essa tela não aguentar E voou Tá sentindo Deu certo, rapaz Marinheiro Tá lindo, meu bem Tô dando apoio moral Pronto, agora eles vão vir ajudar Agora Aí Só concluído aí Quando tu não ajudasse aí Eu ia conseguir Do mesmo jeito Deu certo? Tem mais aí Pra fazer essa mudança aí Botamos aqui no lugar Agora é pegar os espelhozinhos Que vai aqui Os vidros Minutos depois Tá tudo aí, ó Botamos vidro A gente bota uma TV também TV pesada, viu meu irmão? Essas TVs antigas aqui Eu vou te contar Ó Toma Uh Cansei Agora a Duda tá vendo um painel ali Que ela tá querendo montar Aqui é o painel que a Duda quer montar, ó Ela quer deixar, botar Juntar tudo isso daqui E colocar na parede Assim, sabe? É, João Alu Você vai, João Alu Vamos dar início, meu irmão Aqui, ó A Duda vai montar Começa a montar Vai ter depois isso aqui Que vai ali em cima Enfim Vai ser demorado Eu acho um pouco Tá confiante? Não Você acha que vai dar certo? Espero que dê Você acredita em que você é capaz? Eu acredito no meu potencial Eu acredito em você também Tá bom? Tá bom, obrigada É isso Eu acredito no meu potencial Aí olhe parece melanina igualzinho olha meu irmão os gatinhos olha oi 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 gente parece um rato depois a gente vai pegar mais caju mas pera aí deixa eu pegar menos um aqui que eu vou comer e esse aqui tá baixinho aqui ó o bicho bonito doido peguei aí ó aqui gente esse pé aqui é de acerola ó ó aqui acerola aqui ó bonitona rapaz a dúvida vai pegar logo e também eu morro de fome velha na hora pegou já comeu acabei de pegar isso aqui lá né aí aqui tem outro tipo de pé de caju o caju é de vermelho e outra cor amarelinha cadê lá a amarelinha ali ele já é amarelo esse aqui é vermelho cultura mesmo o canal do an carlos aí ó cultura nordestino aí piauiense mesmo brinca ou pega uma serolinha para mim aí também tô pegando só para tu aí comendo aí por favor por favor ah ah tá vizinho quente é só cervejinha começou 1 e 1 bom demais e oi 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 Tchau.